Olá, amores, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês, meninas, o vídeo que eu adoro assistir, né? É o vídeo de acabados. Gente, eu tenho bastante coisa aqui, eu ajuntei muita coisa e esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência pra assistir e eu vou começar a mostrar pra vocês, meninas, esse shampoo aqui da Johnson, ó. Eu uso ele pra lavar pincéis, ele é de 750ml e eu usei ele, já acabou, eu já tenho outro lá no banheiro que eu deixo lá e eu gosto muito desse aqui, eu só lavo meus pincéis com ele. E o próximo, meninas, também é um de lavar pincéis, que é esse daqui, da Beauty Blender. Esse aqui eu comprei quando eu viajei e ele já acabou, ele é muito bom, eu uso ele só pra lavar a esponjinha da Beauty Blender que eu tenho. Esse aqui, ele é maravilhoso, próxima vez que eu viajar eu vou ver se eu trago dois, porque ele é muito bom, ele deixa a esponja muito bem limpinha. Eu adorei ele, que pena que acabou. E o próximo, meninas, que eu vou estar mostrando pra vocês é esse aqui tônico que eu comprei. Eu comprei acho que dois tônico desse. Esse acabou, eu tenho outro também, gostei muito, dura bastante, durou mais de um ano esse aqui. Ele é de 200ml. Gostei muito também. E o próximo, meninas, que eu vou estar mostrando pra vocês é esse aqui, é o Alce, esse grandão aqui. Ele é condicionador, ele não é a mascarazinha. Ele é de 865ml, esse daqui. Ele tá até meio abertinho assim, ó, porque eu usei até o final e eu gosto muito dele. E o próximo, amores, foi esse daqui, ó. Eu tenho até dois que acabou. Eu uso bastante, porque eu tô em transição. Então, durou, assim, não durou muito. Eu gastei mais ou menos dois meses cada potinho desse. Ele não é muito baratinho, ele é 45 reais. E eu dei uma parada de usar ele, porque o cabelo acostuma e eu achei que ele não tava mais fazendo efeito. Mas ele é muito bom pra quem tá em transição. Ó, usei os dois, os dois tão vazios. E eu gostei muito dele. Tem várias resenhas aí no YouTube falando sobre esse creme das meninas que tem cabelo cacheado, que tão em transição. Por isso que eu resolvi comprar. E eu adorei ele, muito, muito bom. É, assim, ele é carinho, mas é uma coisa que vale a pena. E o próximo, minhas, é esse aqui da L'Oreal, é o Hydra Max, creme para pentear de colágeno, cachos hidratados. É assim, eu não gostei muito, não. Mas ele, assim, dá pra usar, né, meninas? Não dá pra ficar usando aquele direto, então intercalava. Usava um pouco desse e botava um pouco do outro. É assim que eu faço, pra poder durar também, né? E o próximo que eu vou estar mostrando pra vocês, meninas, é esse daqui. É cacho sublime. Ele é pra redução de volume, óleo de argã, colágeno. Ele é muito bom, maravilhoso. É o segundo também. Tô até querendo comprar outro. Ele é muito, muito bom. Sem contar que o cheirinho é muito bom. Eu faço, eu uso ele pra fazer o meu de aft, que fala, né? Eu boto ele num borrifador com um pouco de água e no dia seguinte, assim, do meu cabelo eu faço, eu, né, dou um jato de spray e faço assim pros cachos voltarem. Pra não ter que molhar. E eu gostei muito dele. Ele é maravilhoso esse creme. É o meu segundo, eu vou comprar outro. E ele custa mais ou menos uns 20 reais, 23 reais que eu paguei. E a próxima, meninas, é essa aguinha termal aqui da Vichy, que quando eu viajei pro Chile, eu tenho até um vídeo aí no canal falando sobre essa água termal. Acabou. Que eu comprei, acho que foi duas. Eu tenho uma fechadinha e essa aqui acabou. Muito, muito boa. Gosto muito da Vichy. Já também é a minha segunda. Eu tô na terceira já da Vichy. Eu gosto muito. E o próximo, meninas, é esse demaquilante aqui da Mary Kay também. É maravilhoso. Eu já tenho outro também lá na minha bolsa. Assim, quando eu gosto, eu compro de novo. Então, assim, muito, muito bom. Esse demaquilante. Acho que vocês já conhecem, né? Muitas meninas usam, fazem vídeo, resenha sobre ele. Eu adoro pra tirar a maquiagem à prova d'água da área dos olhos. Porque eu uso rima à prova d'água e delineador à prova d'água. Então, eu acho que ele tira super bem. E o próximo, meninas, foi esse daqui da Neutrodin. Ele também eu não comprei aqui no Brasil. Eu comprei ele lá no Chile, quando eu viajei. Eu trouxe, acho que, três desse daqui. Esse aqui acabou. É o primeiro. Ainda tenho mais dois guardadinhos. Ele é muito, muito bom. Eu lavo o rosto de manhã com ele. Porque ele tem tipo umas arelinhas, né? Pra você fazer a esfoliação. Mas ele não machuca a pele. Ele é maravilhoso. Eu gosto muito, muito dele. Adorei. E o próximo, acho que eu vou estar mostrando pra vocês, esse meu creminho aqui da Clinique. Quando eu viajei, também eu trouxe. É o Albarize da Clinique. Eu ganhei uma amostrinha. Aí eu fui e comprei o grande, já acabou. Só tem um restinho. Tá lá no final já, praticamente. Dá pra usar mais dois dias. Aí eu quis colocar logo no vídeo pra não guardar. Também muito, muito bom. Ele deixa essa área aqui super hidratada. A gente, né meninas? Depois dos 30, a gente tem que cuidar dessa área aqui. Então eu não deixo de usar creminho aqui. Esse já é o meu segundo. Eu gosto muito dele. E o próximo, meninas. Essa aqui é do Goma, né? Só que tá em francês. Porque eu comprei ele quando eu viajei. É um esfoliante corporal. Muito, muito bom. Vale super a pena esse esfoliante aqui. Eu já tenho dois também guardados lá no meu banheiro. Porque ele é maravilhoso. Eu acho que é um dos meus esfoliantes preferidos. É esse aqui. Olha que eu tenho bastante esfoliante. Eu adoro experimentar esfoliante de corpo. Mas esse aqui é excelente. Ele é maravilhoso. Deixa a pele super bem hidratada, sabe? Ele tem um olhinho na composição dele muito, muito bom. Eu não vou saber explicar porque tá tudo em francês. Então assim, eu comprei pra testar. Gostei muito. Quando eu viajei, eu comprei logo dois. Porque ele é muito baratinho lá fora. Ele, eu acho que eu paguei R$9,50. Ou foi R$8,50. Enquanto aqui, eu acho que ele custa R$100 ou R$130. Esse daqui. Esse eu comprei aqui no Brasil. Os outros dois eu comprei quando eu viajei. E o próximo, né? Acho que eu vou estar mostrando pra vocês. É esse creminho aqui. É o Coconut Milk. É esse aqui. Ele é maravilhoso. Ele é muito, muito bom. Eu também comprei ele no Chile. Ele é de coco. Nossa, gente. Ele deixa um cheirinho maravilhoso no cabelo. Depois que eu tomo banho, que eu lavo, né? Passo a hidratação com ele, né? Depois eu tiro. Nossa, meu cabelo ficou com um cheirinho de coco tão gostoso. Que pena que ele acabou. Se eu soubesse, eu tinha comprado uns 3, 4 desse creminho pra guardar. E ele era tão baratinho lá no Chile. Quando eu fui... Ai, minha desculpa. São caminhão agora. Nossa, super barulhento. E ele é maravilhoso. Muito, muito bom. Adorei ele. Que pena que acabou. Fiquei super triste quando ele acabou, né? Mas... E o próximo, né? É esse aqui, o Alce. É o outro, né? Que esse é a máscara 3 minutos. Ele é maravilhoso também. Esse aqui é o Moss. É o Moss. Que tem o Strong, né? Que é força. E esse aqui, o Moss, é o... É o pra... Acho que é hidratante. Não sei se eu tô falando alguma besteira mesmo. Mas acho que é hidratante. 3 vezes hidratação. Tá falando aqui. E eu gosto muito dele. Tem um vídeo aí no canal. Que quando uma cliente minha viajou pros Estados Unidos. Eu acho que eu comprei uns 3 ou 4 com ela. Fiz um estoquezinho, né? Comprei por 35 reais. Aqui ele tá sendo vendido por 50. Então, na época, ele não vendia aqui ainda. Ela fez por 35. Inclusive, eu comprei esse daqui também com ela. Eu comprei dois desse. O outro tá lá no banheiro fechadinho. E assim, o Alce maravilhoso. Eu adoro, adoro, adoro o Alce. E... Ah, ainda tem coisinhas aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês minhas 3 coisinhas de maquiagem. A primeira é essa máscara aqui da Baby Lini. A Colossal. Essa daqui. Ela é muito boa. Eu gostei muito. A outra é essa daqui da Mary Kay. Essa daqui é a Ultimate Mascara. Ela é muito, muito boa. Já até comprei outra. Tá fechadinha. Mas eu não abri ainda, que eu tô esperando terminar as outras duas que eu tô usando. A Super Shock, da Avon e outra Drama. Então, eu tô esperando acabar pra me abrir a nova. E ela é maravilhosa. Essa máscara aqui, gente. Incrível. Adoro ela. Adorei, adorei, adorei. E a próxima coisinha da Mary Kay foi esse batonzinho aqui da Mary Kay, ó. Que foi uma coleção limitada. Ele já até acabou. Eu não sei se tem mais dele. A cor dele é o Rose Lustre. Não. É Rose Nude. É um rosinha maravilhoso. Gostei demais. Que pena que eu não vi mais dele pra vender. Senão eu ia comprar também pra guardar. Porque ele é muito bom. E o próximo, né, foi esse aqui. É o Champagne da Contém Grama. Ele é um nude, cor de boca, maravilhoso. Eu adoro ele. Eu tenho até outra aqui. Que de vez em quando eu uso nos meus tutoriais aí de maquiagem. E foram esses, meninas. Meus acabadinhos, né, dos últimos tempos. Tem bastante tempo que eu tô ajuntando, né, pra trazer bastante coisa pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Clique no joinha aí pra ajudar na divulgação do vídeo, meus amores. E se inscrevam no canal também, tá, meninas? Um beijo e até a próxima. Tchau!